Música Fala galera do canal! E aí, gostaram do novo nome? América Casal América Eu faço besteira Bom, antes de mais nada, muito obrigado Que a gente tá quase chegando a 400 inscritos aí Obrigado Muito obrigada Vão aí na descrição E se inscrevam nos nossos parceiros, ok? Vão lá Sussi, Nada Sério TV, iComedyTV, Cadê Meu Remédio, Henrique Roussig, O Reginho E dentre outros aí, o Vida de Solteiro Se eu esqueci de alguém, foi mal Minha memória é meio osso Em minha memória, ainda pior E não se esqueçam de seguir a gente em nossas redes sociais No Facebook, Twitter e Instagram Os links estão na descrição embaixo Tá esperando o que, moleque? Corre lá, maluco! Corre lá! Corre! Corre, negada! Vai! E não se esqueçam de dar aquele like Favorita, comenta, se inscreve no canal Compartilha, moleque! Quer morrer, maluco? Eu vou na tua casa, hein? E pega o teu pé, moleque! Compartilha essa droga! E fique com o vídeo! E aí, galera Mais um dia começando aí Pra vocês E hoje aqui do lado de fora, de casa Temos um homem Arrumando a pia No nosso banheiro Porque a pia Tem muito problema Tá pingando Sim E é aquele homem Que a gente falou da outra vez Que acabou não vindo Sim Então ele Está arrumando a pia E a química que ele está usando Tem um cheiro muito, muito forte E pra nós dois Que temos bronquite E asma Eu tenho asma Não é legal, né? Não Tá chovendo Que legal Ah, que legal E quando sabe O que que a gente faz? Fala pra eles Nada Nada Uma vuestra, né? Uma vuestra Quando a gente foi A ver No meu país De América Os Estados Unidos É muito divertido, né? Estava tão bom Ontem na piscina E agora um dia de chuva Outros pra fazer o novo banner O novo logo, não sei Vamos ver o que a gente vai fazer aí Pra deixar legal Por enquanto Isso é a quarta blusa Que eu usei hoje Por enquanto Por enquanto eu vou deixar um bannerzinho Que eu deixei feito Pra não ficar sem nada pra vocês Mas a gente tem ideias de Colocar algo mais Legal e Mais interessante A Abby fez aqui, ó Um franguinho E batata Assada Com batatas Será que tá bom? Tá ótimo Vamos ver Óbvio que é ótimo Mas se gostoso Eu falo depois Então A comida Tava ruim É mesmo? Ruim de não ficar no prato Entendi Ou seja Eu cozinho muito bem É Mais ou menos Mais ou menos Olha aqui Fala Comentão E mais Uma parte da minha comida Ela irrubou E agora a gente tá Arrumbando as coisas aqui Pra fazer o make-off Pra vocês Olha aqui Make-off Off Make-off Off Das fotinhas Que a gente falou Que vai tirar Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto